Salve guys, hoje eu tô aqui pra trazer um videozinho de graus pra vocês, mas antes de tudo eu gostaria de dar os salves aqui pra galera que comentou o inverno lá no vídeo do Projeto Winter. E antes de tudo já também um salve nesse caso pro Giovanni S que é o membro aqui do canal, se você não é membro aí, pode ir lá nas assinaturas lá embaixo, aqui também no vídeo também aqui embaixo, se quiser assinar, ajudar o canal de alguma forma, você pode aí se associar ao canal e ter os emotes do canal e outros benefícios, mas enfim, um salve pro Giovanni S, pro Gabriel Gamer Xplay, pro Klinger Lagoa, pra Jennifer Jennifer, pro Cristóvão BR e pro Mike. E é o seguinte, se vocês querem um salve no vídeo de hoje, vocês comentam, quer dizer no vídeo de quarta-feira, vocês comentam tirolesa aí embaixo porque o nosso vídeo é referente a isso, tá? Então vamos partir agora aqui pra telinha do Grounded, estamos já aqui na telinha do Grounded, que nem vocês estão vendo, e o que que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer isso aqui, tem um nome, eu não sei ainda se existe um nome porque eles não traduziram, então a gente só tem ali como PT-224. Pra que que serve? Bom, isso aqui é uma forma da gente não precisar construir uma outra tirolesa, pra você ir lá transferir seus itens, né? Enfim, uma construção de tirolesa é uma construção bem chata de fazer, tem que pegar madeira, você tem que ir com a madeira, e etc, que vocês estão vendo aqui, ó. São seis ervas e quatro argilas. Então qual que é a melhor forma da gente transferir os nossos itens sem problema? É basicamente o seguinte, quer dizer, a gente vai fazer esse item, ele é bem simples, né? Novamente, se você acessar os cards aqui, você vai ter alguns vídeos extras que vão ajudar você nessa criação. Seriam os vídeos do quê? De como fazer a roda aqui, ó, de fiar. Como vocês estão vendo aqui a roda de fiar. A gente pode vir aqui pegar a corda de seda, é só você colocar a teia de aranha, e você já fica fazendo a corda de seda. Então, tá nos cards aqui em cima como eu fazer ela, o nome dela do vídeo é Spinning Wheel, tá? Que é o nome em inglês da época que tava em inglês o jogo, ainda não tinha português. Ela que faz, e também como matar as abelhas, que é importante a gente falar um pouquinho das abelhas, né? Tem um jeito facinho de matar várias abelhas ao mesmo tempo, então tá o vídeo aqui nos cards aqui pra você acessar também. E de resto é sem segredo que é argila, você só precisa fazer a pá. Você fez a pá, produziu a sua pá, é só coletar argila bem de boa. Eu mostrei até num dos últimos vídeos aí, que foi o vídeo, acho que se eu não me engano, da própria tirolesa, tá? Então, eu vou vir aqui, vou tentar fixar, porque a gente ainda tá com algum bugzinho, como você pode ver, ó, acho que eu fixei e coloquei mais de um ainda. Ele tá com um bugzinho de proximidade, tá? Então tá meio bugadinho pra você colocar os itens nas paredes e tudo mais. Mas enfim, colocamos essa Spinning Wheel e vamos aqui, ó. Vamos edificar o nosso item, já fizemos, já construímos ele. E aí a gente vai fazer o quê? Aqui em cima eu já tenho algumas madeiras, eu já tenho algumas coisas. Mas eu quero levar o seguinte, a gente tem... a gente precisa de 3 gramas pra completar o meu piso. Então o que que eu vou fazer, guys? Eu vou coletar as 3 gramas aqui embaixo, vou quebrar aqui uma paradinha de grama. E a gente vai coletar essas gramas e vai transferir direto lá pra cima, na tirolesa, né? Porque a ideia é a gente fazer essa questãozinha da tirolesa. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui na minha torre. Pra quem quer fazer essa tirolesa, eu montei um vídeo no canal, foi um dos últimos vídeos que a gente fez aí. E lembrando que aquela paradinha ali que a gente colocou agora, vem nessa última atualização, tá? Vem na 0.7. Então eu vou deixar aqui as tábuas e vamos conectar na tirolesa. Vocês estão vendo? Eu preciso de duas cordas de seda pra fazer esse fiozinho até lá. Conectei, já conectei. Já vou pegar aqui as nossas tábuas de grama. E eu vim aqui e apertar o LT. Pronto. Opa, não, na verdade não pegou a cordinha. Vou tentar mirar certinho na cordinha porque o meu coisinha sumiu. Ele não tá ainda na cordinha, vai pra cordinha. Ah lá, tá bugado, guys. Tem uma bugadinha, guys. Deixa eu tentar me aproximar aqui, ó. Não, realmente o jogo assim, ele falou, não, não quero. Ó, ele não tá indo, guys. O que que tá acontecendo aqui? Por que que ele não tá indo, minha... As coisinhas na cordinha? Que triste agora, hein? Será que é por conta da altura? Ah, não, guys. É que eu não fiz a linha. Eu coloquei a linha, mas eu não fiz ela. Tá aqui, ó. Eu tenho que fazer a linha. Foi culpa minha, gente. Deixa eu lá pegar rapidinho a grama. Eu achei que ele ia colocar automaticamente. Eu esqueci desse detalhe. Ele não colocou automaticamente a linha. Aí a gente tem que só conectar e depois ainda tem que construir a linha. Então, desculpem, meu, minha leiguice. Mas agora acho que vai de boa. Ó lá. Tá indo as nossas graminhas. Já chegaram lá. Já vamos usar a tirolesa aqui também. Pra que a gente chegue do outro lado. Chegamos do outro lado. Já vou pegar aqui as minhas graminhas. Ficaram bugadas na parede, mas faz parte. E construí meu piso de volta. Mas é isso, guys. É basicamente isso aí. Pra que a gente não tenha que ficar criando tirolesa, 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 tirolesa. Criou uma tirolesa e criei um desse aqui. Bem simples de fazer. Bem básico mesmo. Só precisa aí da nossa querida argila, da corda de seda e do ferrão de abelha. São coisas, itens bem simples. E acho que vão facilitar muito a nossa vida agora. Sem ter que ficar criando tirolesas pelo mapa inteiro. Então, você cria uma tirolesa e cria um desse. Coloca em algum canto, em alguma parede aí no seu mapa. E pode produzir as coisas corretamente. Produzir de forma bem tranquila. Então, guys. É mais ou menos isso o vídeo de hoje. Vocês estão pedindo ultimamente bastante pra fazer o pulo a pulo. Se vocês quiserem, eu trago o vídeo do pulo a pulo como um vídeo extra aí na semana. Alguma coisa do tipo. Se vocês quiserem realmente saber como constrói o pulo a pulo. O teia pulim, que alguns chamam também. Porque ultimamente eu não cogitando nos comentários. Que eu traga ele. Porque muita gente ainda não sabe como construí-lo. Então, comenta aí embaixo. Que nem eu falei, tirolesa. Se você quer ser bom salve no vídeo de quarta-feira. Que deve ser um vídeo de Warface. Já adianto pra vocês. Pra quem não sabe, o Warface tá aí pela Live Gold. Como um dos jogos gratuitos do mês. E você pode aí jogar Warface tranquilamente no seu console. Então, já pode resgatar. A gente já pode jogar. E a gente talvez vai jogar em lives também com vocês. Tá bom? É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Ativa o sininho pra as suas notificações. Comenta, tirolesa. E é isso. Valeu, falou. E fui.